Bom, pessoal, o filhote seria esse aqui, o sucessor do touro, tá? O gordinho é maior do que ele, mas eu gostei de algumas coisas nele. Achei que ele tem mais nervo, eu acho. O filhote é muito prematuro, né? Dá qualquer opinião, qualquer coisa muito conclusiva, faz de filhote. Ele não tem dois meses ainda, já tá difícil de segurar com uma das mãos. E aí, eu não sei se eu vou botar o nome dele de Madsen, que é aquele fuzil que eu te falei que a polícia usa aqui. Ou FAO, que é um outro fuzil também, calibre 762, que a polícia usa aqui no Rio de Janeiro. Aí tem esses dois nomes pra pôr, ou Madsen ou FAO. Se você quiser dar sua opinião, qual nome a gente vai dar pra ele, né? Já que ele vai ser usado como uma arma. Não tá dando mais pra segurar com uma das mãos, tá? Aí, provavelmente, será ele. Pode ser que mude? Pode. Mas, todos os testes que eu tenho feito, ele tem saído melhor, tá? Eu procuro um animal seguro, principalmente. Não o que rogina, que late, mas o seguro, que vai conferir, que vai interagir, que vai pra cima. E ele tem se mostrado assim. Vamos que vamos. Então, esse é o gordinho. Se o outro é difícil de segurar com uma das mãos, imagina o gordinho. Tá bem pesado, é difícil segurar ele com uma das mãos já. Eles não tem 45 dias ainda, tá com 41 dias, parece. Cachorrão. Vai ficar bruto, igual touro. Ele é o que parece mais com touro, quando era filhote, tá? E é o que eu vejo aqui, eu percebo. Então, ele sim está disponível. Eu estou disponibilizando e ficando com um filhote um pouco menor do que ele, até. Mas, ele é lindo. Ele é bruto. Então, vamos que vamos. Então, muito bem. Estamos aqui, né? Onde o touro está vigiando, né? O estabelecimento. Ele ficará aqui. Essa semana, diariamente, a gente vem aqui, né? Eu venho para colocar a comida para ele, fazer a limpeza do ambiente e trocar a água. Diariamente. Mas, essa pequena experiência que ele está tendo, né? Vai forjando ele. Vai preparando ele. Vai dando experiência para ele. E é isso que a gente quer proporcionar para ele. O Otweiler é um cão de função. Otweiler é um cão funcional. E ponto. Então, é isso que a gente está tentando passar para as pessoas, né? Novamente. Porque essa raça está se perdendo. Porque os caras só querem saber de exposição. Os caras só querem saber de concurso. Curso de beleza, exposição, 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 exposição. E estão negligenciando o temperamento do Otweiler. A funcionalidade do Otweiler. Essa é a verdade. Então, o nosso objetivo, através desse canal, é resgatar isso. Então, hoje aqui, eu vim aqui tratar o touro, né? E é isso. Então, nós vamos... Esse feito, né? Mudou muita coisa. Inclusive, na escolha de um dos... Ele é atento a tudo. Ele escutou a goteira da água ali dentro. Não passa nada. Ele vai lá conferir, ó. Vai lá conferir. A goteira. Eu peguei a água ali na torneira. Não passa nada. E então, a gente vai treinar um dos pilhotes. O filho dele. Eu já estou escolhendo qual. Até agora, o outro está na frente, né? Sem ser o gordinho. Eu estou achando que o outro é melhor. Um pouquinho, né? Mas eles estão muito pequenos ainda, né? Muito novinhos. É complicado ter um resultado 100% assertivo. Mas a gente vai selecionar por algumas características que eu acredito, né? E, principalmente, uma dessas características, aliás, a característica fundamental que eu observei nesse cachorro, no touro, é a coragem. O poder de se recuperar rápido. O poder de se recuperar. O poder de reagir, né? As ameaças. De não refugar. Então, eu seleciono o filhote assim. Não somente porque ele late, porque ele rosna. Ou porque ele é dominante. Mas, principalmente, porque ele tem coragem. Ele tem nervos. Tá? Então, a gente vem fazendo alguns testes lá com os dois filhotes, os dois machos que estão lá na nossa base. E o outro, que, provavelmente, eu vou botar o nome dele de Madsen. Madsen significa, faz alusão ao fuzil de grosso calibre que os policiais, principalmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, usam. Aquele que tem um carregador pra cima. E aqui no Rio de Janeiro é o seguinte. Quando a bandidagem escuta aquele barulho, o inimigo escuta aquele barulhão, ninguém avança mais. Todo mundo recua. Então, nós vamos colocar, provavelmente, o nome dele de Madsen. Madsen. É um fuzil de grosso calibre, uma metralhadora muito potente. Provavelmente, o nome dele será ele. Tá? Você que ama o Hot Valley de função, o meu cachorro tá trabalhando. Eu acredito que eu estou fazendo o bem pra ele. Porque ele tá tendo novas experiências. Meu cachorro não vai vegetar. Meu cachorro não vai ser um filosófico. Um petzinho, não. Ele vai ser um guerreiro. E eu acredito que isso fará bem pra ele. Tá? Porque ele vai deixar nessa vida, vai deixar nesse mundo, um legado, uma história. De coragem. Tá certo, pessoal? Vamos que vamos. Vamos que vamos nessa força. Deixe aí o seu comentário, o seu like. A gente ainda tem um filhote dele disponível. Aliás, nós temos um filhote dele disponível. Um filhote da Luna, que é o gordinho. E nós temos... Nós temos duas fêmeas da Vega. Filhote dele também disponível. Tá bom? Quem quiser, tamo aí. Covid. O quê? Os... E os... E os selesionist euros...